Essa coxinha produzida na zona norte da capital paulista já foi parar em tudo que é programa, portal de internet e todo o famoso já quis experimentar ela. E agora chega na TV Univap. Aqui quem já vê é Eliana, já vê Sabrina, aí o Gorbucci já vê, comiu até a de 3 quilos, tem uma de 3 também, só por encomenda. E o casal Nascimento também já vê, vários vêm aqui procurar. Tudo começou em 2013, quando uma funcionária da casa preparou a super coxinha por um erro e um post das redes sociais começou a chamar a atenção dos clientes. Na realidade a ideia foi por uma brincadeira, a nossa salgadeira fez uma maior do que o tamanho médio que a gente faz, aí o outro gerente que tinha brincou com ela, se era de 1 quilo agora. Aí dessa brincadeira surgiu a coxinha de 1 quilo, um desafio para ela, aí ela conseguiu fazer a de 1 quilo. As normais saem na média de 300 coxinhas por dia e as grandes variam. Agora quando é no dia normal que não tem a promoção, sai na média de 20, 30 por dia, 10, aí varia devido ao dia da semana, né? Aí a repercussão foi tão grande que hoje o estabelecimento é conhecido como a padaria da super coxinha, né? No primeiro mês, mais de 3 mil coxinhas de 1 quilo da promoção foram vendidas, o que fez que a padaria ganhasse espaço de destaque e fizesse ganhar o reconhecimento. Aí hoje a gente trabalha com vários sabores, inclusive quando a gente faz o festival no mês de setembro, tem 30 e poucos sabores de coxinha. Até de feijoada nós temos, de cordeiro, vários sabores na época do festival. Mas atualmente a gente trabalha com 5, 6 sabores. De camarão, frango catupiry, de frango, de brócolis e a gourmet, que é de mortandela e a de frango caipira. E a de carne seca e a de carne seca com catupiry e costela com creme cheese. O desafio aqui é o seguinte, você que começa a coxinha de 1 quilo em 10 minutos... A pessoa comer até 10 minutos não paga, aí se comer não comeu até 10 minutos paga. E agora que a gente está com a promoção, né, para a gourmet, coxinha gourmet da Seara, então a gente se comer até 10 minutos não paga e ganha 10 copons para concorrer ao carro. E se não conseguir comer, paga e ganha 1 copon ainda para concorrer ao carro. Trouxe a família inteira do interior de São Paulo para tentar cumprir o desafio. Será que ele conseguiu? A coxinha é boa, mas só que tem que ser bom para comer. Contra mais um atrativo que repetisse o sucesso da coxinha, a padaria lançou o pão de queijo de 1 quilo, pão francês gigante e outros. A gente tem o pão de queijo também de 1 quilo, tem a bomba de chocolate de 1 metro, tem o pão francês e quando faz o misto quente dá 9 quilos. Então a gente já está com uma variedade, devido à coxinha foi chamando outras... a necessidade de a gente criar outras comidas gigantes.